Ministro Jobim, por que é que nós temos essa distorção, essa defasagem, essa não presença do negro no sistema político brasileiro? Olha, tem que olhar o problema dos estímulos. O nosso sistema eleitoral faz a distribuição das vagas na Câmara do Deputado por Estados. E aí, quando há uma votação no Estado, a eleição, soma-se todos os votos válidos e divide-se pelo número de vagas correspondentes ao Estado. Aí você tem aquilo que chamamos de quociente eleitoral. No entanto, o partido que receber mais votos vai conquistar mais vagas. Estão eleitos os primeiros mais votados do partido correspondente ao número. Se elegeu 17, são os 17 primeiros da legenda. Então, você observa o seguinte, como o eleitor vota no candidato, na tradição nossa, e não vota em partido, aí nós temos um problema. Os diretores, enfim, a burocracia do partido precisa obter candidatos que produzam votos para que esses votos representem uma conquista de maior número de vagas. Então, mas, professora, Eunice, o ministro está dizendo que nós temos um problema. E o problema final, ainda que consideremos o consciente, consideremos a escolha, ao fim o que temos é a não presença do negro. Concordo plenamente com o ministro Jobim, porque realmente esse sistema eleitoral proporcional não está proporcionando realmente uma democracia entre nós. Na própria burocracia do partido, nós já sentimos a falta da diversidade. Observem como eles procuram artistas muito populares, queridos, esportistas, e levam para os seus partidos. Aí produzem um número significativo de votos. Então, esse sistema eleitoral proporcional precisa dos nossos, de todos os cidadãos, olhos críticos. Essa criticidade também não precisaria ser, não só dos partidos, mas até dos olhares do próprio regime. Nós estamos dizendo que a nossa democracia está distorcida e que os negros, por os mais variados motivos, não chegam e não participam da decisão nacional. Como é que a gente resolve? Negros que chegaram à Câmara, por exemplo, eles não chegaram porque eram negros. Eles chegaram porque tinham algum prestígio em algum lugar, em alguma situação. Inclusive, como disse a professora, quando você vai procurar um artista, porque o artista colhe votos para a legenda do partido, se ele for negro, ele não está sendo escolhido porque é negro, ele está sendo escolhido porque é um artista que colhe votos para o Ou seja, não tem estímulos para esse tipo de coisa. Nós temos que alterar o sistema eleitoral, porque se não alterar o sistema eleitoral, nós vamos continuar repetindo a mesma coisa que você anunciou agora. E lembrando bem que nós estamos num caminho do crescimento da preocupação, em relação ao problema do negro. E aí você tem uma série de políticas alternativas, ou melhor, uma série de políticas afirmativas que levam a trazer o negro para junto à sociedade. Mas você tem um problema sério.